depoimentos, investigações e análise de documentos, as próximas etapas da CPI da Covid. Ministros da Saúde do governo Bolsonaro serão primeiras testemunhas a serem ouvidas, na primeira semana de trabalho, colegiado aprovou mais de 300 requerimentos. Instalada na última terça-feira, 27, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid no Senado terá, nas palavras do relator Renan Calheiros, MDBAL, uma semana de muito trabalho, com a tomada de depoimentos, início de pelo menos seis linhas de investigação e análise de um volumoso material solicitado pelos integrantes do colegiado. Somente nos primeiros dias de trabalho, foram aprovados mais de 300 requerimentos, são convocações de testemunhas e pedidos de documentação de vários órgãos do governo federal, de estados e de municípios. A CPI foi criada para investigar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na pandemia e fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios. Veja as próximas etapas da Comissão. Três ex-ministros da Saúde, o atual e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depõe na próxima semana a CPI. Oposicionistas e integrantes independentes da CPI querem ainda aprovar a convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Eigarten, que recentemente classificou como incompetente, a gestão de Eduardo Pazuelo no enfrentamento da pandemia. Governistas são contrários a esse requerimento. O plano de trabalho do relator Renan Calheiros prevê, pelo menos, seis frentes de investigação por parte da CPI. Entre outros pontos, os membros da comissão também querem apurar. Na próxima semana, começam a chegar os documentos solicitados por senadores a diversos órgãos. A expectativa de Randolfe Rodrigues, Rede AP, vice-presidente da CPI, é de que um grande volume de planilhas, comprovantes, atas de reuniões, registros em áudio e vídeo, cópias de contratos, entre outros dados, seja recebido pela comissão já a partir da próxima quarta-feira, 5. Entre as informações demandadas, estão documentos relacionados ao fornecimento de equipamentos de proteção, ventiladores e medicamentos para estados e municípios, e também dados sobre a necessidade de leitos de UTI nos estados. Também foram solicitados ofícios sobre transferências de recursos federais para governos estaduais e prefeituras, e dados sobre produção, compra e recomendação de remédios com ineficácia cientificamente comprovada contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina. Do Facebook, os senadores querem vídeo de reunião do Conselho de Saúde Suplementar, em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, o chinês inventou o vírus. Eles também pedem dados do Ministério da Cidadania sobre pagamentos do auxílio emergencial, e informações da CPMI e das fake news sobre o espalhamento de conteúdos falsos relacionados à pandemia.